Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, pra dar aquela variada, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Galera, galera, o seguinte, manos, antes de eu falar sobre alguns vazamentos do evento Eu quero falar de uma matéria muito importante que a Epic Games colocou hoje lá no site deles Falando sobre a extensão dessa temporada exatamente e também o adiamento do evento ao vivo Eu até já tinha falado no canal que era quase impossível que isso ia acontecer Já que a atualização 13.0, que é da próxima temporada, já tinha sido colocada nos arquivos do jogo E também que nessa última semana eles colocaram o horário, a contagem agressiva do evento Que ia acontecer exatamente nesse sábado Mas mesmo assim, a Epic Games acabou adiando o lançamento da próxima temporada em apenas uma semana Olhem só o que eles colocaram hoje lá no site deles O capítulo 2, temporada 3 do Fortnite, chega dia 11 de junho E aí pessoal, em uma tentativa de finalizarmos os preparativos para o capítulo 2, temporada 3 Vamos estender a temporada 2 por uma semana A nova data de lançamento da temporada 3 será na quinta-feira, dia 11 de junho Não se esqueça de conferir o evento único ao vivo chamado O Dispositivo Que agora foi transferido para sábado, dia 6 de junho, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília Entre 30 minutos mais cedo para garantir o seu lugar, o espaço é limitado Então tanto o evento ao vivo como o lançamento da próxima temporada foram adiados em uma semana O evento não vai mais ser nesse sábado, vai ser somente no próximo sábado, dia 6 de junho Mas vai continuar no mesmo horário, tá? Às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, para quem mora em Portugal Às 7 horas da noite, no horário de Lisboa E a próxima temporada vai ser lançada na quinta-feira, no dia 11 de junho Então, tipo assim, pensando pelo lado positivo dessa história É que pelo menos eles estenderam em apenas uma semana E não foi em um mês, tá ligado? Que seria muito pior Só que claro, né? Não tem como negar A comunidade já tá saco cheio dessas paradas de tensão na temporada Aí feitas de última hora pela Epic Games, né? E eles continuaram a matéria falando o seguinte Antes do lançamento da nova temporada Não se esqueça de concluir seus desafios do passo e batalha E confirmar as escolhas de estilo para o Brutus, TNT, NaMiausculo, Sky, Midas e Maia Você ainda tem um tempo, né? Para concluir os desafios mais recentes Dominação Local e Invada Agência Acompanhe nossos canais de mídias sociais Para ficar por dentro das notícias mais recentes Obrigado pela paciência e pelo suporte contínuo Então, quem tá afim de pegar a skin do Banana Dourado, né? Agora vai ter mais tempo pra fazer desafios Conseguir mais experiência E quem sabe pegar essa skin super rara aí na conta Só que mesmo assim, né? Claro, a comunidade ficou bem chateada com essa extensão de uma semana Aqui dessa temporada Então, lembrando novamente O evento ao vivo vai acontecer no sábado, dia 6 E o lançamento da próxima temporada na quinta-feira No dia 11 de junho, beleza? E agora, eu vou continuar, né? O vídeo normalmente Só que um detalhe importante É que o resto do vídeo eu gravei antes dessa notícia, tá? Então, eu vou comentar no vídeo que o evento vai acontecer Nesse sábado A temporada vai ser lançada na próxima quinta-feira Mas, na verdade, né? Como eu acabei de falar A temporada foi estendida em mais uma semana, ok? Enfim, segue o baile E é o seguinte O primeiro assunto que eu quero comentar com vocês É sobre o evento ao vivo final dessa temporada Já vou avisar que nesse vídeo Eu vou comentar alguns spoilers interessantes do evento ao vivo Então, se você não quer saber nenhum spoiler Eu recomendo que você pule esse vídeo Até o minuto exato Que eu estou mostrando na tela para vocês, ok? Então, dito isso Eu quero comentar alguns vazamentos aí do Likra Firemonkey Na última atualização Ele encontrou nos arquivos do jogo Possíveis cenas, né? Possíveis partes, no caso Aí do evento final dessa temporada Todo mundo sabe Vai acontecer já nesse sábado Às três horas da tarde No horário de Brasília Enfim, ele acabou encontrando essa lista aqui, né? Que revela partes do evento Não sabemos se essa lista está em ordem, tá ligado? Se o evento vai acontecer exatamente nessa ordem aqui Mas, mesmo assim É um vazamento bem importante Na primeira linha fala o seguinte Pode disparar uma batida Então, possivelmente vai ser no começo do evento, né? Quando, tipo, logo quando acaba a contagem regressiva Tem, geralmente, um som, alguma coisa do tipo E, possivelmente, essa linha aqui revela A primeira parte do evento mesmo A segunda linha fala Rochas gravitacionais É uma parada muito importante A terceira linha Fumaça do solo Possivelmente vai ser na agência Ou até mesmo nas escotilhas Que ficam na água ao redor da agência, tá ligado? Uma parada importante também Impacto de energia E isso, com certeza, tem a ver com o dispositivo do Apocalipse Já que tem bastante energia, né? Dentro dele, vou dizer assim Uma chuva vai começar E, bom, vocês estão ligados Que nessa última atualização A tempestade, nos modos padrões de jogo Está mudando completamente, tá ligado? Tipo, o círculo da tempestade Não está como era antigamente Não está padrão Ele está, às vezes, muito grande Muito pequeno Ele está totalmente diferente Por conta, aí, do dispositivo do Apocalipse Que ele interfere na tempestade da partida Então, com certeza, essa chuva, né? Que vai começar no evento Tem relação com o dispositivo do Apocalipse também Logo depois, a chuva vai terminar Vai começar uma tempestade Vai ter um impacto da água Possivelmente, né? Tem relação com as escotilhas Que estão na água ali ao redor da agência Vai ter um impulso do vento Alguma coisa do tipo Vai ter alguma coisa Relacionada com a tempestade novamente Vai ter uma luz, tá ligado? Um feixe de luz bem forte Possivelmente Vai sair no centro da agência também E a última linha, né? Desse vazamento Fala Teleporte final Que possivelmente É a última parte do evento ao vivo também Tá ligado? Então, tipo assim Eu achei esse vazamento muito importante Eu acho que sim Essa lista está em ordem, tá ligado? Das partes do evento Aí desse sábado, né? Então, fiquem espertos Se você está muito ansioso Para o evento ao vivo Ele possivelmente Vai ser muito importante Para a história do jogo E eu acho que vai ser Um evento muito insano Afinal, né? Todo mundo lembra Que o evento do Travis Scott Nessa temporada Foi simplesmente sensacional Então, eu acho, né? Que o evento final dessa temporada Vai ser muito insano também E só para finalizar aqui Esse assunto do evento Eu quero mostrar agora Para vocês Que a Epic Games Já tinha dado algumas dicas Para a gente Do tema do evento Final dessa temporada Em uma tela de carregamento E também na própria skin do Midas Olhem só Essa tela de carregamento Faz parte desse passo de batalha E como dá para ver Nessa imagem Está chovendo bastante, tá ligado? Enfim, tem uma tempestade Que no caso É o tema desse evento final Claro que antigamente O pessoal nem estava desconfiando Dessa chuva, né? Não tinha como saber Que ia ser o tema Do evento final dessa temporada Mesmo assim, a Epic Games realmente gosta muito De colocar detalhes em itens Do passe e batalha Mostrando o futuro do jogo, né? E outro detalhe muito importante Dessa tela de carregamento É a localização do Yacht Dá para ver que o Yacht Nessa imagem Está muito perto da gruta E atualmente no mapa O Yacht não fica nesse local Ele ainda se encontra perto Lá de Chaminés Chamboscantes E eu já tinha comentado Sobre isso aqui no canal Uma vez Que o Yacht provavelmente Ia se movimentar pela ilha Nessa temporada Bom, pelo jeito O Yacht não vai se mover, né? Pelo mapa nessa temporada Já que até hoje Isso não aconteceu Mas eu acho que Essa tela de carregamento Pode mostrar algumas partes Do mapa Na próxima temporada Já que aqui, né? Mostra o tema do evento final Que é a tempestade E também o Yacht Em outro local do mapa O local, né? Que não se encontra atualmente No jogo Então, tipo assim Eu ainda não descarto A possibilidade que o Yacht Pode se mover pelo mapa Mas pelo jeito Não aconteceu nessa temporada Mas vai acontecer Na próxima temporada Aí do jogo E também outra dica Que eles deram pra gente É na própria skin do Midas Eu já tinha mostrado Aqui no canal recentemente Que o Midas tem uma tatuagem De um tubarão Que é o possível veículo Da próxima temporada do jogo Mas como dá pra ver na tela Ele também tem uma tatuagem De uma tempestade, né? Que como eu já comentei Todo mundo sabe É o tema do evento Final dessa temporada Então realmente Epic Games gosta bastante De prestar atenção Nesses pequenos detalhes Em itens do jogo, né? E eu também separei Nesse vídeo, mano Essa ideia que eu achei Bem interessante Postada lá no Reddit Pelo usuário chamado Dunk Ele colocou nessa imagem Três ideias De novos drops aéreos Que poderiam ser lançados No futuro do jogo, né? Quem sabe Aí já na próxima temporada E eu dei uma olhada Nos comentários A galera gostou bastante Dessa ideia E sendo bem sincera com vocês Eu curti muito também Tipo assim Todo mundo sabe Que atualmente Só tem um tipo de drop aéreo No jogo, né? Que é o drop comum, né? Todo mundo conhece Tá no jogo Desde o início Do Battle Royale Que quando você abre Vem vários itens aí Diferenciados E bons, né? Geralmente E tipo assim Ele colocou nessa imagem Três ideias novas De drops aéreos Bem bacanas A primeira ideia dele É de um drop de slurp Que quando você abre Esse drop Você consegue 125 de vida Barra escudo Então se você tá Com 75 de vida E nada de escudo Se você abre Esse drop de slurp Você fica com 100 de vida E 100 de escudo Tá ligado? Tipo assim Já tem as lhamas no jogo Só que as lhamas Não são drops aéreos Elas ficam já, né? Digamos que no terreno Aí da ilha do jogo E as lhamas Não ficam marcadas no mapa O drop aéreo, né? Fica marcado no mapa Então você sabe A localização exata De todos eles Então quando você encontra Uma lhama É geralmente na sorte, né? Então se esse drop de slurp Fosse lançado Ia ter marcação no mapa dele Ou seja Você ia saber Onde procurar o slurp Pra conseguir vida E escudo e tudo mais Aí diferente das lhamas Por isso Achei essa ideia bem bacana Outra ideia dele É de um mini drop De explosivas Que quando você abre Você consegue apenas Um item explosivo Tá ligado? Por isso esse nome Mini drop de explosivo Enfim Ele comentou Que quando você abre Você consegue Ou uma bazuca Ou um lança-granadas Bom, todo mundo sabe Que o lança-granadas Atualmente se encontra no cofre Mas a ideia dele É justamente essa Que você só consiga O lança-granadas Através desse drop aéreo Que poderia ser lançado No futuro do jogo Eu também achei Essa ideia bem diferenciada E a última sugestão Que ele colocou na imagem É a volta dos focos de calor Esse item foi lançado Na nona temporada Quem jogava naquela época Deve lembrar E logo depois Foi colocado no cofre Não ficou muito tempo Aí no jogo E pra quem não lembra De um a três locais No mapa por partida Ficava com o nome Escrito em amarelo E esses locais Tinham esses drones Sobrevoando o local Vários drones Que quando você quebrava Você conseguia itens E geralmente itens Muito bons Então esse é um dos motivos Pra esse foco de calor Ter sido colocado no cofre A galera tava reclamando Que era meio que apelão Tá ligado? O pessoal caia Nesses locais Que tinha o foco de calor Quebrava os drones Conseguia vários itens Extremamente bons Pra usar durante a partida E sendo bem sincero com vocês Eu não concordo muito Com essa ideia Da volta dos focos de calor Eu acho que os baús Já é suficiente Tá ligado? Eu não acho que essa parada Ia ser muito positiva Pro jogo De qualquer forma É essa sugestão No geral De colocar novos drops aéreos No futuro Eu achei bem bacana mesmo A ideia do slurp Eu gostei bastante A do mini explosivo Também achei bem interessante Tá ligado? Mas enfim Deixa embaixo nos comentários A sua opinião A respeito dessa ideia aqui Mas então é isso galera Espero que vocês Tão gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você achou Da extensão dessa temporada Em mais uma semana E se você gostou do vídeo É claro Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pra todos Seus amigos Pra todo mundo Ficar sabendo que a próxima temporada Vai ser lançada Somente no dia 11 de junho E o evento final Vai acontecer Somente no sábado Dia 6 de junho Beleza? Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui